Olha que da hora esse lugar, mano. Tipo, você fica meio que embaixo de uma árvore, mano. Olha lá. Cara, é mó bonita, mano. Eu tô vindo aqui, sabe por quê? Porque aqui é o bar. Até o bar tá com símbolos PlayStation ali, ó. E eu falava errado, pra mim era X bolinha quadrado e depois triângulo. É triângulo, bolinha, X quadrado. Estamos errados. Toda vez ele cospe até o abraçal. Cadê que você filmou só agora? Porque os caras... Bota o pi aí. Moleque chegou aqui, tem que valorizar. Raizaço. Chegou como? Fui São Paulo. Toma. Você tem um minuto de vídeo pra falar o que quiser. Segura. Opa, então vamos lá, rapaziada. Vamos lá, então. Que Deus abençoe. Vamos lá, rapaziada. Chegando com a rapaziada. Daquele jeito. Não tive a oportunidade de ir no jogo da UEFA Champions League com os caras. que ele ainda não fortaleceram o ingresso pra mim. Ih, não é tão simples. Mas a parada é a seguinte. Os caras vão seguir lá no Instagram a nossa loja, Import France, e a câmera desligou. Não, não, tá... Eu tô pegando. Só foi o display. Manda o jabá aí, só pra o display. Tá rodando. Import.france. Import.france. A gente vai chegar daquele jeito. Com o importadinho da França. Import.france. Contrabando de qualidade. Contrabando de qualidade. Onde a gente chega... Uma pessoa, mano. O dinossaurinho em fachado. Tomou um pau pro Brantossauro. Já a sua vale dois dinossauros, né? Não, não mostra isso aqui, não. Por quê? O cara tá vivendo a vida. O que eu queria viver. É falso. Fala de novo. O que eu queria viver. Aí tem que ir embora pra entrar um... Brant... Tão, uau, uau. Ah, isso aqui é a sua vida. Eu queria viver. Ele voltou e foi de novo. Muito bom dia. Acordamos, não comemos nada e viemos direto pra cá, ó. Mano, é muito grande. Muito maior do que eu imaginava. Que isso. Porra. Olha lá o elevador. Eu não sabia também. Dá pra subir. Só que pra agendar... O Victor falou que tem que agendar com seis meses. Ah, a gente sempre foi bem planejado, né? Como sempre. Aí não conseguimos. Caralho. Tem gente... É que não vai dar pra enxergar na câmera. Mas aqui tem escadinha, ó. Tem gente andando aqui nessa parte. Lá no meião, ó. Tem um elevador descendo. Eu nem sabia que dava pra subir, mano. Só que ela tá em reforma, né? Tô tendo uma reforma. Não dá pra ir embaixo. Olha lá o elevador. Dá pra ver? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Acabei de pesquisar no Google. 300 metros, mano. É muita coisa. Que isso. Ó, também importante. Thank you very much. Verdade. Caralho. É só pra você, viado. É o quê? É só pra você, ônibus. Eu vou no toque. Deixa eu sentar aí. Eu vou dirigindo. Fica tranquilo aí, rapaziada. Vamos embora. Olha o cemitério, mano. O tamanho das casas. O morto tem suíte, tem varanda, dois andar. Chegamos! Malandro, o estádio aqui é gigantesco. Cabe 80 mil pessoas, mano. É muito grande. Maior que ele, só Leroy Merlin, mano. Olha o tamanho. Olha o clima, hein? Pô, a gente tá muito VIP. Não dá, não. Olha lá. Todo esse espaço aqui, ó. Da Playstation. Patrocinadora, né? Do evento, da Champions. Aí é outros 500. Adivinha onde estamos? Mano, a gente tá na... Na beira do estádio, mano. Que doideira, mano. Que doideira. Olha isso, mano. Tem o que? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito cadeiras antes do gramado, mano. Isso é muito foda. E eu já tô aqui, já, ó. Ah, modinha especial, né, mano? Até quando o método também tomo. Nem começou e eu tô chorando. Toda vez. O hino toca, não dá pra aguentar. Isso é louco, mano. Muito foda tá aqui. Ai, caralho, olha. Olha a lagrimona, não dá, ó. É muito foda aqui, mano. Não, 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 não. Não! Tá impedido, tá impedido. Chamou ou não chamou, vai? Eu entendo. Chamou. Porra, tô doido pra mijar a prorrogação pra me fuder, hein. Dá o gol, logo, eu quero mijar. Impedido. Olha quem tá ali, olha quem tá ali. Ronaldinho! Opa! O homem tá ali só de boa assistindo, falando, ah, isso aí, eu já tenho, eu já tenho. Vai caralho! 1 a 0, gol de Vinícius Junior, mano. O Carvajal, ele deu uma tijolada pra dentro da área, olha lá. Aí sobrou pro Vinícius, ele fez o gol. Acabou! Olha lá, o homem do jogo, o PlayStation, Porto A, é óbvio. Mano, ô, nota 10, mano. Porto A não deixou passar uma bola. Ó, esse lado do estádio aqui, ó, lotado. Fala, Madrid, campeones! Lotado, todo mundo aí, ó. Já a torcida do Liverpool. Os caras já tão no trem, já, tão indo embora, tão indo de volta, tudo puto, foda-se. Bom, chegamos só agora. Fiz três da manhã aqui já, mano. No Brasil é o quê? Três, dois, um, da noite, onze. Dez horas ainda. No Brasil ainda é dez horas. É três da manhã. A gente tem que acordar às seis. Você acha que acabou ou não acabou? Pra tomar um café, porque às sete tem um jogo. Só que vocês não estão ligados aonde. Muito bom dia. Onde a gente vai jogar? Ô, a gente vai jogar só no Estádio de France. Onde rolou a final, mano. Só isso. Eu acho que o Kaká vai estar no meu time, se eu não me engano. Vambora. O homem tá como? Cansado. Se liga na resposta, hein, mano. Já me botaram como? Lá na frente, pra fazer gol. E quem tá no meio campo? Mano, eu juro pra vocês, eu tô me sentindo meio sozinho. Tô meio sozinho, mano. Porque, tipo assim, tem gente do México, tem amigo também do México, tem gente da França, tem gente dos Estados Unidos, a galera já se conhece. A galera não acompanha muito o YouTube do Brasil, tá ligado? E só tem eu de brasileiro, mano. Mas agora... Esse é o cara. Vai me servir bola, hein? Nossa, boa demais, mano. Minha mãe não vai acreditar quando ela souber que eu joguei com o Kaká. Ó quem chegou. E aí? Tudo bem? Bom demais. Julião, vai de atacante? Vamos. No mínimo, eu tenho que receber um passe seu. Kaká. Julião. Minha mãe vai ficar muito feliz. Mais uma vez, saber que a gente jogou juntos. Que satisfação. Eu sempre conto uma história no canal que é errada. Eu faltava aula pra assistir quando você jogava no Milan, eu faltava pra assistir a Champions League. Geralmente as finais davam bem na data do meu aniversário. Pô, e tá aqui hoje com você depois de uma partida dessa, é um sonho. Obrigado. Vambora. Vambora, Julião. Vambora. Olha a música, olha a música. Pra você se sentir entrando no estádio. Caralho, do outro lado é só o Roberto Carlos também. Só. Olha, Roberto. Roberto, eu tenho um desafio pra você depois. Eu sei que você chuta 130 km por hora, né? Eu tava. Ah, chuta ainda. Ainda vai uns 120, 110. Não, chega. Eu queria levar um chutinho desse aí. Tá bom. Deus me livre. Vamos lá, no final. Mano, acabou o primeiro tempo. Fiz gol? Não fiz gol. Dei um lançamentinho da hora ali. Cheguei a chutar no gol, mas a goleira defendeu. Tive poucas oportunidades. É muita gente, mano. Eu joguei, sei lá, acho que 10 minutos e depois fui pro banco. Agora eu vou entrar de novo. Tem uma par de gente. Olha aqui, ó. Roltando de gente pra jogar. Todo mundo vira um pouco fominha aqui, né? Não tem... Não dá pra criticar, porque eu também, se eu receber uma bolinha ali, eu vou dar uma fomeada agora. Vai dar certo. Vai sair um gol. Eu tinha falado agora há pouco que eu ia tomar um chute do Roberto Carlos. Ele se machucou. Ruim demais pra ele, mas pra mim é ótimo. Tem alguma história, Roberto, de alguma falta que você bateu, algum chute que você deu em alguém que a pessoa ficou muito... Na Rússia, me aconteceu uma vez. É? O cara me processou. Ah, é? Eu não lembro o nome do time, mas ele falou que eu fiz a propósito. Sendo que você sempre foi conhecido pelo chute. Vi imagens, vi tudo. Imagem, tudo direitinho. Ele fez o movimento todo no meio da cara dele. Desmaiou? Não. Parecia. Caramba, que doideira. É muito forte, tá doido. Foi um prazer. Obrigado pelo carinho. Posso tirar uma foto com você, com o Kaká? Olha que coisa linda, sogra. Glória a Deus, que coisa linda. Olha lá. Fim de jogo, ó o placar. Mó panela, caralho. 10 a 5, mano. E hoje eu vou conseguir falar, porque ontem eu tava chorando, tava emocionado. Se eu falasse, eu ia chorar mais. Mas, mano, toda vez eu vou contar essa história. Eu vou virar um véio, eu vou falar essa história, mano. Muito doido, mano. Na época da escola eu pulava muro. Isso é errado pra caralho. Mas, pra ver a final da Champions, que era sempre... Caía muitas vezes na data do meu aniversário, que era no dia 25. E hoje, mano, tá aqui, poder jogar aqui. Então, é um negócio que emociona muito. Tipo assim, hoje, muita gente olha, vê a condição, fala, mano, o Júlio deu uma melhorada, tal, pá. Só que isso não significa que eu vou deixar de lembrar quem eu sou, né? Não é nem quem eu fui, é quem eu sou. Isso tudo faz parte da minha história, tá ligado? Então, por isso que eu sou sempre muito grato a tudo. Então, eu tenho que agradecer muito a PlayStation por esse convite, por esse momento. Tem até um troféuzinho, ó. Que coisa mais linda. Puxa, vou levar pra casa. Imagina, você é na instante. Vambora. Ô, depois de jogar bola... Depois de jogar bola... Quase semi-virado. Nossa senhora. Não, mano... Bota o pi aí, mano. Esse vídeo aqui é só pi, mano. Fala algo terrível. Nossa... Não vou nem fumar sua boca, fala. Filho do rabo de seta. Ô, nós dormimos só três horas, tô cansado pra caralho. Eu não aguento rir. Ô, caiu a boca dele. Ah, mano, o que caiu? É um dente. Meu brinco. Eu juro. Caiu um dente dele. Meu brinco. Tá falando merda de demônio aí. Se fodeu, se fodeu, se fodeu. Fica falando bobagem. Rabo de seta. Viu, não. Eu falei pros caras, mano. Nem pra essa van aqui soltar um... A gente acorda no round 6, todo mundo tem que se matar. Mas lá eu ia não... Foda-se vocês. Eu ia matar vocês, mano. Nossa, ô. Pra eu sobreviver, eu mataria vocês. Eu ia matar o mítico rachando o bico, chorando de risco, aqueando a jugular dele, né? Que isso? Caralho. Passei do ponto. Exato. Eu não preciso passar do ponto. Preciso. Essa cidade me deixou de cabelo em pé. Fiquei chocado. Caralho, do nada, velho. Eu sou o filho do Rick Murray. E aquele cara do de volta pro futuro, velhaco. Eu sou o velhaco. Mano, eu dormi três horas, eu tô podre, mano. Dormi quantas horas? Eu acho que ele caiu uma parada morna branca. Jogou o Dali. Blay, Fiti. Fiz uma parada morna branca. Poxa, não, 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 não. Caiu balangando. Eu sei te pegar, pregar peças, né? Eu te prego peças. Mais uma viagem incrível, fenomenal. E riu por quê? Eu vou terminar aí em casa, ó. Tchau. Você tá finalizando aí. Eu tô tentando, eu tô tentando, mano. Uma viagem muito incrível com meus amigos. Deus me abençoe nesse momento. Obrigado, gente. É sempre um prazer exaço. Ele proverá tudo que você necessitar nessa vida. Mítico, fale algo. Algo que polui a humanidade. Quando a droga vier na sua direção, faz assim, ó. Desvia, desgraça. Como que desvia? Tá bom. Dá o like, se inscreva no canal. Em breve, novas viagens. E é isso. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. É, o cara não deixa. O que que é? Fê me lá no... Olha o take do dedo. Fala. Ah, dá o like, mano. Tchau, 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 tchau. Esse vídeo aqui, ó. Um milhão de... Um zilhão de likes.